Dale pessoal, aqui quem vos fala é o Tony, sejam bem-vindos ao canal Continental Brasil E hoje pessoal, voltamos a novela de Skull & Bones, esse jogo de pirata da Ubisoft Cujo desenvolvimento tem se mostrado um dos mais conturbados da história da empresa Então hoje, vamos entender um pouco mais do que está acontecendo com esse jogo Então bora lá, sem enrolação, bora pro vídeo Bom pessoal, Skull & Bones começou a ser desenvolvido pela Ubisoft em 2013 E foi anunciado pela primeira vez em 2017 O game, que era pra ser uma expansão multiplayer de Assassin's Creed Black Flag pra PS4 e Xbox One Com a primeira data de lançamento anunciada pra 2018 Levantou muitas expectativas na época do seu anúncio Uma vez que o próprio Assassin's Creed Black Flag, sem dúvidas, é um dos melhores jogos já feito pela Ubisoft Mas, com o passar do tempo, a gente viu que o game não era aquilo que se esperava O que seria a suaienie? A principal futboluta, a gente vai foram gratuitos O queiredo pra ser voltar Assim por que 23 horas, 098 & a 3 horas anúncio Em um primeiro trailer de gameplay divulgado na E3 de 2018, em conjunto com o anúncio de adiamento para o ano fiscal de 2019, o jogo apresentou diversas opções de customização de navios, podendo ser alterado canhões, armas de artilharia, timão, cores das velas e etc. Além disso, demonstrou-se de fato um sistema de combate de navios muito similar ao do Assassin's Creed Black Flag, mas aqui a gente viu que estava faltando algo nesse trailer de gameplay, um único detalhe que se mostrará revelador mais adiante. Trata-se da falta de combate corpo a corpo no momento em que o nosso navio aborda o inimigo, assim como ocorria em Black Flag. Após as informações de que o jogo teria sido adiado uma segunda vez de 2019 para 2020 e logo na sequência para 2021, a mídia especializada apurou rumores de que o jogo teve sua produção reiniciada de forma silenciosa. Além disso, a mídia especializada apontou diversas reclamações sobre uma cultura de trabalho tóxica na desenvolvedora Ubisoft Singapura. Posteriormente, o jogo foi adiado para 8 de novembro de 2022, um dia antes do lançamento de God of War Ragnarok. E aqui, a gente já podia prever o que ia acontecer. Um novo adiamento, uma vez que competir com um dos maiores jogos da Sony seria loucura para qualquer jogo, ainda mais uma nova IP cuja comunidade ainda nem sabia ao certo do que se tratava. A N2022, o leaker Tom Henderson, que é um dos mais consagrados da indústria dos games, que é um insider que possui diversas informações sobre essa comunidade, divulgou informações relevantes sobre um acesso ao alfa do jogo. Nessa versão que Tom Henderson diz ter verificado, de acordo com ele, o jogo já estaria bem próximo daquilo que seria de fato a sua versão final, ou seja, a versão que o jogo chegaria às lojas. E com aquele detalhe que mencionamos anteriormente, não havia no jogo a opção de combate corpo a corpo com outros jogadores, seja em terra firme ou até mesmo no mar. O insider ainda disse que a exploração de materiais no jogo é bem restrita, se limitando à busca por madeira, minérios e comida, por exemplo. Tal exploração seria feita exclusivamente no navio, sem a possibilidade do jogador desembarcar em ilhas e realizar ali a exploração em terra firme, similar ao que poderia acontecer em Black Flag. Além disso, o ataque contra fortes e acampamentos também seria exclusivamente via mar, e somente após enfraquecer as estruturas daquele forte ou daquele acampamento que está sendo atacado, a sua tripulação, a tripulação do nosso navio, através de uma cinematic, finalizaria o trabalho. Ou seja, a interação entre terra firme com os NPCs seria somente para compra de itens e customização de partes do navio e nada mais. Essas informações se mostraram coerentes com o vazamento de um teste alfa do jogo em meados de 2022. Esse vazamento ocorreu no Reddit e logo depois foi apagado. A gente conseguia ver hubs, conseguia ver várias informações daquilo que Tom Henderson mencionou ali naquele teste alfa. Adiante, chegando a tal esperada data de lançamento, a Ubisoft fez o que todo mundo já tinha previsto. E formou um novo adiamento do jogo, naquele momento considerando a data de lançamento para o dia 3 de março de 2023. Todavia, como é óbvio para todo mundo, o jogo foi mais uma vez adiado. Sexto adiamento desse game de pirata e dessa vez sem data específica, tá? Hoje a gente não tem data específica para o lançamento de School & Bones, sendo previsto através de um relatório fiscal da companhia que ela divulga para os seus acionistas em uma data entre 2023 e 2024. Estima-se que a Ubisoft já tenha investido cerca de 120 milhões de dólares nesse jogo, além de rumores que a empresa tentou cancelar diversas vezes o game. Mas um acordo com o governo de Singapura obrigaria o estúdio a lançar o jogo de forma a segurar subsídios concedidos por esse governo. Essa informação dos subsídios não está clara ainda, a galera não foi a fundo para saber se de fato é verdade, mas parece muito coerente com o que a gente conhece da Ubisoft. Por fim, a Ubisoft veio a público e realizou vários reembolsos, aceitou o reembolso solicitado de pré-vendas que foram feitas por jogadores e informou também que está muito feliz com o progresso e desenvolvimento do jogo e que pretende fazer com que a comunidade game mude a sua percepção sobre o School & Bones e que eles estão felizes demais com o progresso que o jogo tem tido com esses adiamentos. Pessoal, a realidade de School & Bones é que desde o seu início a Ubisoft não soube explicar o que de fato é o jogo. Se é um jogo destinado a ser uma plataforma de serviços, assim como Destiny, se é um jogo de exploração, se é um jogo focado somente em multiplayer, que não tem história. Ela não sabe, ela sempre vem com informações diferentes, controversas, gameplays, que só mostra a mesma coisa do que a gente viu na E3 lá atrás, lá em 2018. Então, de fato, o School & Bones me parece aí um jogo que vai sair de uma forma muito, mas muito pior do que a gente espera. Então, para ficarem ligados, é claro que isso é aí um baita contravés do que a galera estava esperando, um jogo de pirata, um jogo estilo Black Flag, que é um excelente jogo, tá? Um dos melhores jogos que eu já joguei é o Assassin's Creed Black Flag, mas a gente não pode esperar algo similar para o School & Bones, devido a essa novela toda no desenvolvimento desse jogo. Só Deus sabe como esse jogo será lançado e só Deus sabe se ele um dia será lançado. Então, você que está com as suas esperanças em School & Bones, sinto lhe dizer, mas é melhor você não depositar nenhuma esperança nesse jogo, porque na pior das hipóteses, se ele sair, não sairá do jeito que você gostaria. Bom, pessoal, era esse vídeo que eu queria trazer para vocês, espero que tenham gostado. Se gostarem, clica no gostei, se inscreva no canal para não perder nada, eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e tchau!